Hoje eu quero falar com você sobre autoestima e eu quero que você preste bastante atenção porque nada acontece por acaso. Tem um nó que tá realmente travando a sua autoestima. E por que é tão importante você se preocupar com isso, você prestar atenção nesse vídeo? Porque a autoestima, ela comanda a sua vida. Pensa comigo que se a sua autoestima tá baixa, você sufoca no seu casamento. Se a sua autoestima tá baixa, você pode ter o melhor guarda-roupa do mundo, que você vai sempre se sentir feia. Você vai chegar em algum lugar, sabe, com um monte de gente, se a pessoa não te elogia, você começa a se sentir mal. Você se sente mal no seu trabalho, você não sente que você realmente é um bom profissional. Então preste atenção nesse vídeo porque tem um nó que você precisa acabar com ele, tirar, desatar pra que realmente a sua vida vá pra frente. Porque com a autoestima baixa é assim, ó, é tipo um elástico. Você tá tentando, você faz todo um esforço pra ir pra frente, pra abrir uma nova empresa, pra melhorar na sua vida. Você vai ao salão, você faz tudo, mas parece que esse elástico sempre te puxa pra trás. Você faz uma força enorme pra ir, mas você tá sempre sendo puxado de volta. Vamos acabar com isso? Vamos desatar esse nó? Vamos juntas? Antes eu quero só tirar uma dúvida com você. Me responde aí. Você já é inscrito no canal e você já ativou o sininho pra receber notificação? Se você ainda não é inscrita, inscreva-se. E mais uma coisa, se você não faz parte do nosso grupo do Telegram, um canal do Telegram exclusivo, tem link aqui embaixo também pra você participar, tá bom? E última coisa, eu juro, se você ainda não me conhece, eu sou Flávia Mariano, eu sou mentora de mulheres. Eu criei um programa chamado Mulher Fênix, pra você ter autoconfiança e autoestima lá em cima, em qualquer área da sua vida. Você vai ver, sua vida se transforma. E agora, eu quero que você pare tudo que você tá fazendo, pra você pensar no que eu vou te falar. Existe um nó, que por mais que você tente fazer qualquer coisa pra melhorar a sua autoestima, não adianta. Você já viu como às vezes você tá se sentindo linda, aí você só olha no espelho e fala, gente, como eu tô linda. Aí você chega num lugar e você vê outra mulher, né, e você acha que ela tá muito melhor que você. Ou você entra numa rede social, você vê e fala, nossa senhora. Você tá toda feliz com uma conquista que você teve no trabalho, sabe? Nossa, tá toda feliz, todo mundo te dando parabéns. Aí você entra numa rede social, você vê lá, fulano de tal, assina contratos de milhões, e você fala, caramba, eu aqui feliz porque eu recebi um aumento de mil reais. Oxi, de que que eu faço da vida? E isso, às vezes falando com humor, tá tudo bem. Mas a grande questão é que, no geral, isso bate lá dentro do nosso peito. Qual é esse nó, Flávia Mariano, que eu preciso desatar, pra eu dar mais um passo, né, pra ser uma mulher que tem DNA, mulher fênix? Que vai ser o impossível, torne-se o impossível, vem pro time dos impossíveis, das mulheres impossíveis. Você precisa desatar o nó da comparação. Todas as vezes em que a gente se compara, a gente, sabe, nossa, joga um balde de água fria em todas as conquistas que a gente tem. Por que, Flávia, que vem essa comparação? Repara de quando você era pequena, né? Quando você, enfim, qual que é a idade, até quando você era adolescente. Mas a gente sempre é convidada, né, a falar o quê? Olha lá, a fulaninha parou de chorar, você ainda tá chorando. Olha só, você não vai arrumar o cabelo? A fulaninha tá com o cabelo todo arrumadinho, você não tá. Ah, olha só, menina, como que fulana comprou... Olha, o seu pai, né, seu pai e sua mãe, invejando o vizinho. Nossa, o vizinho comprou um carro novo, hein? A gente tem que ter esse carro velho, né? Olha, fulana comprou um sofá. Olha, fulana trocou de emprego. Olha... A gente se compara o tempo inteiro, porque a gente cresceu vendo a comparação na nossa vida o dia inteiro. E é por isso que, às vezes, a gente se sentindo bem, a gente se sentindo bonito, a gente chega num ambiente... É, não tava tão bonito assim, não. Nossa, sabe, tô me sentindo mal, quero ir embora. Não, não tá bom pra mim, né? Às vezes dá um vazio dentro da gente. Só a gente sabe que, sabe, parece que vai entrar num buraco, né? Uma coisa assim de gente, eu nunca vou ser suficiente. E a sua autoestima vai sendo só detonada, porque por mais que você faça, realmente as coisas não são suficientes. Então, toda vez que você se compara, você se coloca pra baixo. Você se compara, sua autoestima cai. Porque, geralmente, nós não nos compartilhamos com quem tá abaixo da gente. Você não entra na rede social pra ficar vendo assim, nossa, eu tô boa demais, hein? Fulana tá pior, eu tô muito boa. Nossa, como eu tô maravilhosa. Raramente a gente faz esse tipo de coisa, né? Mesmo porque, nas redes sociais, as pessoas colocam o seu melhor. Assim como na vida, né? A gente mostra o nosso melhor. Ninguém também vai ficar andando por aí, contando suas lamúrias, né? Cada um com a sua. Mas, tire esse nó, desate esse nó na sua vida, porque é muito importante que tire, que acabe com isso. Sabe? Porque você faça exatamente isso aqui, ó. Como se fosse um lacinho, sabe? Se desfazendo, pra que você, quando se comparar com uma pessoa, você fala assim, não. Essa pessoa tem o caminho dela, eu tenho meu caminho. Essa pessoa tem as coisas positivas na vida dela, eu tenho as coisas positivas na minha. E tá tudo bem. Lembra? Tá tudo bem. E coloque isso na sua vida, porque isso faz uma grande diferença. Vai curtir a festa, vai curtir a sua conquista, vai curtir o seu trabalho. A vida é feita de degrau em degrau que a gente sobe, né? E a gente tem que valorizar o degrau da nossa escada. Se eu comparar a minha escada com a do outro, eu não sei tudo que o outro teve que fazer pra chegar onde ele chegou. Será que eu estaria disposta a fazer o que o outro fez? A gente nunca para pra pensar nisso. A gente só pega lá, né? Aquela coisa de, opa, deixa eu me comparar porque é automático. Não é automático, né? A vida não é automática. Então, pense nisso. Todas as vezes que você se sente mal ali, você pensa assim, sabe que a sua autoestima foi murchando. Você pensa assim, eu tô me comparando com alguém? Tô me comparando com quem? Tá murchando. Minha autoestima tá baixa, eu não tô me sentindo bem em relação a quem? A gente pode crescer quando a gente compara a gente com a gente mesmo. Combinado? Então, vamos a ser mulher fênix, DNA mulher fênix, né? Seja o impossível e dá uma olhada sempre aqui embaixo no box, se você tá assistindo no YouTube, dá sempre uma olhadinha aqui na descrição que tem links fantásticos pra você. Lembre-se de comentar, é muito importante que você comente. Comente aí embaixo se você se compara muito, se você já desatou esse nó, se você ainda precisa desatar. É muito importante que você curta, comente e indique, tá bom? Um beijo enorme pra você, fique com Deus, nunca desista dos seus sonhos e tchau!